Eu sou o Maxi Figueiredo do Circuito Carioca, no Gente Carioca, porque Gente Carioca também está no Circuito Carioca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Canal 6, Gente Carioca. A gente está com você, Gente Carioca, invadindo a sua casa, com o maior amor, fazendo um programa para você. Fique com a gente, porque aqui tem cultura. E Senda Moraes invade hoje, em grande estilo, claro. Para você assistir o nosso programa, Gente Carioca. Boa noite, boa tarde, bom dia, minha gente, Gente Carioca já no ar. E lembrando, todas as sextas-feiras, meia-noite, TVC, Canal 6 da NET, meia-noite, sexta para sábado. E domingo temos reprise, meia-noite e meia, no mesmo canal. Canal 6 da NET, TVC, Rio de Janeiro, com Gente Carioca, hoje com as notíssimas. Estamos flexibilizando um pouquinho, sempre ao ar livre. Já começando, muito o que houve dos ex-funcionários da Vale. E estivemos lá no centro da cidade, com todos os cuidados possíveis e imagináveis. Vamos assistir? E o programa Gente Carioca é sempre um dos lugares mais importantes do Rio de Janeiro. E hoje, acontecendo um encontro dos ex-funcionários da Varing. Alguma coisa muito séria está acontecendo, vamos saber já, já. Bom, Luiz Mota, que é o mentor disso tudo hoje, né? Qual a finalidade desse encontro de hoje? Olha só, nós fizemos um abastecinado, onde nós conseguimos fazer esse abastecinado no dia 15 de outubro. 40 dias depois, nós chegamos a 80.200 e poucos assinadores. Chegamos a 2.600 agora, né? Onde, nesse abastecinado, nós pedimos que 80% do valor que vai ser... Vai acontecer um leilão agora, onde eles vão leiloar um dos últimos bens de valores da Vale, né? Que é o Centro de Treinamento e Operacional. Que vai leilão agora, com o lance inicial de 122 bilhões. Então, nós estamos pedindo, nesse abastecinado, que o juiz determine que 80% do valor que viesse a arrecadar, não importa se para mais ou para menos, que 80% desse valor arrecadado seja convertido para crédito trabalhista ainda em 2020. Foi tudo pago? A pessoa foi aposentada certinho ou não? Não, são duas coisas distintas, né? Uma é a dívida trabalhista, que a dívida trabalhista, ela alcança aposentados, não aposentados, não importa. São aquelas pessoas que tinham que receber férias, rescisão de contrato, todos aqueles valores trabalhistas que deixaram de receber. Pessoas que saíram até antes da empresa, receberam promissoras, dizendo que a Vale ia pagar, mas, ainda assim, ela não honrou esses compromissos. Então, essas pessoas estão lutando na massa falida para vir a receber os seus direitos trabalhistas, né? Já as pessoas aposentadas em aeros e tal, aí já é uma outra luta nossa também, que é a luta previdenciária. Qual era a sua função na Vale, antes? Eu era comissário de bordo durante 27 anos na Vale. Nacional ou nacional? Internacional. Eu comecei na cruzeiro, voei 3 anos cruzeiro, passei para nacional, tive 2 anos na nacional e, prontamente, fui para internacional, onde acabou até 2006, quando eu recebi aquele telegrama sem nada a receber. Eu e mais 13 mil pessoas. O que é voar para você? Ah, rapaz, olha, eu vou te confessar e vou ser bem sincero, o voar era uma liberdade muito grande, era um prazer muito enorme, não só de lidar com as pessoas, mas de conhecer os lugares. A gente tinha uma vida muito boa naquela época da Vale. Os voos eram longos, pernoites enormes, hotéis maravilhosos. Era uma chance única de você conhecer todas as grandes cidades do mundo. Qual era a sua função na Vale? Comissária de bordo. Você amava o seu trabalho? Como? Você amava o seu trabalho? Eu amava, era a minha vida voar na Varig, era uma das companhias, é a companhia maior desse país, né? Eu tinha muito orgulho de trabalhar nessa empresa e, infelizmente, a gente tomou um golpe, né? Aí do governo, né? E de tudo que comandava essa empresa e, infelizmente, estamos aqui brigando por nossos direitos trabalhistas, já há 14 anos, sem receber um centavo. Você se aposentou? Não, não me aposentei. Não consegue? Não, porque eu tinha 21 anos de Varig, mas eu precisava voar mais 4 anos para fazer a especial, né? E tem que dar a contribuição. Só que a gente não tinha como pagar a contribuição no INSS, então eu fiquei sem pagar. Então, porque a gente não tem onde receber, onde vai receber, a gente não está me recebendo nada, entendeu? Aí, eu não me aposentei por isso. Mas tem gente que tinha mais idade para se aposentar, entendeu? Tem esperança em resolver o seu problema? Claro, claro. A gente está aqui para brigar pelos nossos direitos, né? Agora vai sair a nossa antecipação de tutela, agora no Aeros. E foi uma luta, uma luta árdua para a gente conseguir esse dinheiro que a gente pagou com tanto sacrifício. Pagava o máximo, o teto máximo, para ter uma aposentadoria melhor. E a gente não estava sem receber um centavo. Então, deve sair agora alguma coisa que a gente não sabe que valor vai ser lá. Mas deve ser um valor razoável para que a gente possa, pelo menos, sair do sufoco. Muitas pessoas estão no sufoco. Uns mais, outros menos, mas estamos. Então, agora estamos aqui tentando ver esse leilão aí de 122 milhões, que vai ser leiloado no nosso CTO, o Centro de Treinamento de Operações, que fica na ilha do governador. E vamos ver se esse dinheiro reverte para a gente, para os nossos direitos trabalhistas, que até hoje também não recebemos, entendeu? É isso. Zé, há quantos anos você foi demitido da Vare? Foi em 2006, tem 14 anos. De que forma foi? Telegrama, né? Só aquele telegrama, como todo mundo recebeu. E até hoje, nada. Não recebemos aí, o quê? Acho que nem 20 mil reais de indenização. Você se aposentou? Me aposentei agora, tem pouco tempo, pelo INSS. E hoje, o que está acontecendo nesse encontro? Como? O que está acontecendo nesse encontro? Esse encontro aqui hoje é para a gente forçar o juiz da Vara, que conduz esse processo da falência da Vare, a fazer rateio com a gente, né? Porque está todo mundo mamando o nosso dinheiro, cara. Entendeu? Todo mundo com altos salários aí, e a gente não recebe nada. Três rateios aí, um de nove mil reais, outro de... Chegou a sete mil reais, outro de dois mil reais, e os caras aí estão mamando o nosso dinheiro aí, sem parar. Então, vai ter agora esse leilão hoje aí, daquela área industrial do centro de treinamento operacional da Vare, e a gente espera que esse dinheiro aí venha para nós, né? Alguma coisa, né? E voar, o que é para você? Ah, voar para mim foi tudo, né? A paixão da minha vida foi realmente a aviação, né? Então, sinto muito falta. Parei em 2006, consegui voar depois na Flex, né? Na parte que ficou em recuperação judicial. E ali eu vi como o dinheiro sumia, entendeu? Aquela parte ali que eu fiquei quase três anos lá, na Nordeste, né? Que era a parte que ficou em recuperação judicial, e acabou que não foi, não se recuperou, e os caras fizeram essa falência aí fraudulenta, né? De uma companhia que podia estar voando até hoje, entendeu? Foi vendida por 20 milhões de dólares, na época, três laranjas e três testas de ferro, com o grupo do Lepcham, grupo de investimento americano. E aí, venderam por 20 milhões a empresa, e seis meses depois foi passada para a Gol por 300 milhões, e a gente até hoje não recebeu nada. Quer dizer, cara, é uma coisa que a gente só vê aqui no Brasil, cara. Em 2001, quando as empresas aéreas, depois do ataque às torres, o governo americano injetou 30 bilhões de empresas aéreas lá, nenhuma empresa faliu, as que entraram em recuperação judicial, todas se recuperaram, porque a Delta aí hoje é uma das maiores empresas do mundo, e aqui não, a primeira empresa aérea que entra em recuperação judicial, o governo fez tudo para falhar a empresa, sangraram a empresa, e tendeu até essa falência aí fraudulenta, e a gente até hoje não recebeu nada, né? Bom, pela figura é uma comissária, 100 comissárias. Quantos anos de comissária? 25. 25. 25 anos de comissária. Se aposentou? Conseguiu, né? De INSS, sim, mas faltam as complementações que a gente estava batalhando, né? Você vai ser internacional ou nacional? É internacional. Você fala quantas línguas? Inglês. Você lembra de algum caso indiferente que aconteceu nos seus voos? Qual que é importante, alguma personalidade? Pode ser internacional? Na verdade, apesar que estamos vivendo uma época de pandemia, né? Então, essa era uma época que as pessoas vinham para o Brasil aproveitar outros lugares que hoje em dia estão famosos por causa da internet, né? Mas conhecer a floresta, o carnaval, o Rio de Janeiro, que é a... Falem mal ou falem bem, o Rio de Janeiro é uma cidade linda, merece toda a nossa atenção para isso, né? E é isso. O ar para você sempre foi importante? Muito. Era a sua vida, né? É, era um trabalho. A inspiração. Era só o trabalho, mas a gente é movido por várias coisas. É o trabalho, que é o salário, é o dinheiro, e tem que ter um pouquinho desse espírito de ah, eu quero ver. Vamos ver como é que é aquele museu mesmo, pessoalmente, ou o lugar que você sempre ouve falar. E eu acho muito importante, o ser humano precisa de um pouco de movimento. Boa tarde, eu trabalhei durante um período de 30 anos com pessoal de voo, tá? Eu era da escala de tripulante. Você ficou, você se aposentou, conseguiu? Já consegui me aposentar, depois de muita luta, e hoje nós estamos aí lutando para que nós possamos receber os nossos direitos trabalhistas, né? E foi um prazer muito grande conviver com essa família Varig. Termina a companhia, como você se sentiu? O que a gente sentiu mais foi a... Claro, né? Foi a falta dos amigos, a convivência que nós tínhamos na Varig, porque nós éramos uma família, né? Enfim, e essa coisa dolorosa que é, a gente está lutando agora, depois de uma determinada idade, pelos nossos direitos, né? Agora, você tem esperança de sucesso desse movimento? É, eu tenho esperança que nós vamos ter resultado positivo, tá? Depois de nós estarmos 14 anos nessa luta, acredito que a justiça será feita. Olha, eu acho esse movimento muito importante, afinal, são 14 anos de injustiça, que nós estamos aguardando pelo nosso dinheiro. Agora, a gente está tendo aí uma grande vitória, a partir do dia 2, vamos receber o dinheiro do Aeros, mas ainda falta muito dinheiro para ser recebido, atrasados, o dinheiro da massa falida, que não veio nada ainda quase para a gente, a gente tem 150 salários mínimos para receber, até hoje a gente só recebeu 20 mil de rateio, então, são 14 anos de calvário, várias pessoas que já faleceram, e a gente está aqui lutando, o número é reduzido, mas a gente continua buscando a justiça. O que a gente precisa é da justiça, porque tudo que aconteceu com a Varig foi injusto, e a gente só está lutando porque a gente tem muito direito. Você tem esperança que se resolva breve? Breve não, mas eu acredito em Deus, eu acredito em Deus, na justiça eu não acredito muito não, você vê, a gente está resolvendo um problema de 14 anos agora, então, breve, e até porque, depois que a pessoa passa dos 50, nada é breve. Entendeu? Obrigado. Como comissário, quando você vê toda essa situação, como trabalhador do Brasil, como é que você vê isso tudo, essa reivindicação? Bem, em primeiro lugar, a gente tem que entender que a situação nossa, da aviação, começou a nos prejudicar a partir da falta de informação que nós deveríamos ter em relação ao nosso processo, a tudo o que aconteceu, não só para nós, tripulantes, funcionários da empresa, mas também para a população em geral, de uma maneira geral. E a nossa luta começou exatamente por isso. Nós não tínhamos informações, e nós fomos atrás dessas informações. E hoje nós temos muita coisa, muitas informações que comprovam fraude, comprovam crimes cometidos por pessoas assim, bem, que não vale nem a pena citar agora aqui. Vou estar acusando sem poder apresentar essas provas. Mas pessoas que deveriam estar nos auxiliando, investigando, nos representando, e estão agindo contra nós. Então, essa luta, ela é necessária. Nós precisamos nos unir cada vez mais para poder chamar a atenção da população. Daqui a pouco eu vou falar e eu vou falar para as pessoas sobre o que nós temos nas mídias sociais, na internet, disponível para que as pessoas vejam com seus próprios olhos os crimes que foram cometidos contra essa classe de trabalhadores, a nossa classe de aeronautas. Por esse tempo todo, qual a sua esperança que isso se resolva? Bem, a minha esperança é que pelo menos amenize todo o sofrimento que foi causado a mim, a minha família e a família dos meus colegas de trabalho. Porque nós estamos desde 2006 sem receber nossos direitos trabalhistas, direitos previdenciários, a justiça do trabalho, todas as justiças que você possa imaginar deram as costas para o nosso caso. Por isso, nós estamos aguardando até hoje. Então, eu espero que pelo menos amenize esse sofrimento que nós estamos passando de 2006 para cá. porque muitos já tinham uma idade avançada, não conseguiram ser recolocados no mercado de trabalho como eu e tiveram que viver de ajuda de parentes, de amigos e de trabalhos informais para sobreviverem. Consegui sobreviver até aqui fazendo trabalhos informais, vendendo churrasquinho na rua, fazendo trabalhos de manutenção de computador, enfim, consegui sobreviver. mas se eu estivesse com a minha profissão, com a minha carreira, com tudo que eu tinha de direito garantido, eu não estaria passando o que eu passei. Nenhum de nós, nenhum dos outros trabalhadores. Então, pelo menos que amenize esse sofrimento, que a gente possa agora receber os nossos direitos o mais rápido possível, não deixar acontecer como aconteceu com muitos que já partiram, não estão mais aqui e estão, não receberam os seus direitos. Queremos o nosso dinheiro! 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 Eu tinha orgulho de voar na Varig, essa companhia maravilhosa. E os passageiros tinham a satisfação de voar nessa companhia. Eles saíam super satisfeitos e eles sempre escolhiam voar Varig. O Varig era tudo. Olha, eu queria falar para vocês o seguinte. O que eu tenho aqui de resultado desse movimento aqui é que nós só chegaremos a algum lugar se a gente tiver a união de todos para lutar pelos nossos direitos trabalhistas e previdenciários. Vamos lá, porque junto a gente consegue. Obrigadão! Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2019. Estamos na luta com o recebimento do terceiro rateio que nos é devido pela extinção da nossa empresa Varig. A luta é contínua, os funcionários não param, muitos já faleceram, muitos já adoeceram, mas estamos aqui, na luta, unido por um só ideal, receber o que nos é devido. Trabalhei como comissária de bordo na Varig por 20 anos e espero receber o que me é devido por esse tempo de trabalho. Estamos aqui para fazer barulho, para nos fazer lembrados, porque nós queremos o nosso dinheiro. Trabalhei 21 anos e meio na Varig, saí na função de piloto. Trabalhei 20 anos na Varig, depois da falência eu consegui me aposentar pelo INSS num teto mínimo, porque eu tinha 31 anos de carteira assinada, porém eu não recebo nada mais do que esse teto mínimo. Eu tenho direito de trabalhista que chega a quase 1 milhão a eros e o previdenciário e eu não recebo nada. 25 anos e quando eu parei eu cheguei a ser supervisora de cabine. Sou funcionário Varig, trabalhei na Varig de 1976 a 2001, como mecânico de avião e manutenção de aeronaves. E tenho que dizer que nesse tempo todo contribuímos para o Aeros durante mais de 20 anos e não recebemos o nosso fundo de reserva, que está preso na massa falida e eles não querem nos indenizar. Nós estamos sendo enganados desde 2006. Então é um descaso total. Trabalhei na Varig por 22 anos, também espero receber meus direitos desse tempo todo. Estamos há 13 anos nessa luta, nessa luta para conseguir o que é de direito. Eu fui comissária da Varig por 21 anos e, como todos os colegas, nós saímos sem receber um tostão, né? Nossas rescisões trabalhistas precisamos receber. 13 anos de atraso do nosso dinheiro, nosso rateio, nosso Aeros, porque a gente tem direito a isso. O ex-comissário Varig, então nós estamos aqui nessa manifestação fazendo um barulho para tentar chamar a atenção das pessoas mais uma vez para a nossa causa. O apelo que a gente faz aqui, esse pessoal todo que está aqui agora, é isso. A gente só precisava receber nossos direitos. A gente não quer mais nada além disso. Comissário Luiz Mota, nós estamos aqui mais uma vez aqui na Praça do Expedicionário. O que eu tenho para dizer hoje para vocês, dia 2 de agosto passado, nós completamos 13 anos dessa angústia toda que nós estamos vivendo, tanto correndo atrás dos nossos direitos trabalhistas, assim como os nossos direitos previdenciários. Temos o Aeros que nós colocamos lá todos os meses do nosso salário, uma quantia de em torno de 8% para ter uma previdência privada e foi nos tirado esse direito, foi roubado esse dinheiro. Então nós precisamos reaver esses direitos aí. Foram 29 anos de empresa e estava no cargo de chefe de equipe da Internacional, quando fechou a Varig. Aqui já temos mais de 10 anos pedindo a mesma coisa. Foram tirados de nós todos os nossos direitos, todos os nossos direitos. A justiça brasileira, ela em nada nos ajudou até agora. Nós estamos aqui nessa corrida que vai ser eterna, nós não vamos desistir. Isso com certeza é um direito nosso e estamos aí. Já são 13 anos que estamos sem receber nossas rescisões trabalhistas e previdenciárias e estamos passando por dificuldades. Foi uma grande perda, não só para a gente, como para o Brasil, porque a Varig era a bandeira brasileira lá fora do nosso país. Foi uma grande perda, mas a gente está aí na luta. O que de positivo nós temos aqui no Rio de Janeiro é que o corregedor, o desembagador Bernardo Moraes Neto, ele iniciou uma investigação devido a tantas denúncias que chegaram aqui no TJRJ referente às varas empresariais. Ele já declarou que a juíza Daniela Barbosa fique responsável pela primeira vara empresarial aonde está o nosso processo Varig. Estamos aí com uma empresa, que é a Flex, fazendo pagamentos a funcionários, torrando, gastando dinheiro que seria para pagar os ex-funcionários da Varig. Essa empresa sendo mantida numa situação de falência desde 2010 e o processo de recuperação judicial que foi feito através do governo Lula não serviu para nada. Então a gente não vai desistir, a gente vai continuar e é para isso que a gente está aqui. Eu conclamo a galera que não pôde vir, que possa vir, porque a gente vai continuar gritando os nossos direitos. Esperamos que com essa nossa reunião viemos obter os nossos direitos. Estão fazendo um caminho muito forte, eles precisam ter esse silêncio nesse momento, mas eles acreditam, eles já averiguaram muitas coisas que são pelo menos descabíveis a todo esse processo. Estamos aqui na luta sempre para receber isso tudo. E eu espero que esse governo que está aí seja o nosso apoiador, que eles nos ajudem a concretizar esse sonho nosso de receber nosso dinheiro. Por isso, aqui estamos mais uma vez e pedimos a todos que estiveram ouvindo que nos apoiem. A hashtag Aeros Acordo já, por favor, se possível, passe à vontade. Então já se passaram 13 anos, nós viemos pedir para que vocês compartilhem, que vocês falem para as pessoas, expliquem que nós não estamos devendo ao governo brasileiro. Quem está nos devendo é a empresa que comprou a Varig, quem está nos devendo é a Varig, quem está nos devendo é o administrador, a falência da Varig, que tem os bens que foram leiloados, foram vendidos e já tem dinheiro e podem nos pagar e não nos pagam. Porque isso é roubo. Isso é roubo. Se Deus quiser, nós iremos vencer. Este é o propósito. Compartilhem. Manda esse vídeo aí para todo mundo aí, para eles saberem o que está acontecendo. Obrigado. Vem com a gente. Só os nossos direitos. Obrigada. Nós vamos ter resultado. Gente, junto, nós vamos ter resultado. Obrigado pela força. E assim chegamos ao final. Lindo programa. Emocionante. Pois é. Semana que vem tem mais um outro programa de um outro tema, é claro. E lembrando que estamos sempre, sexta-feira, hoje, canal 6 da NET, meia-noite, sexta para sábado, meia-noite, TVC, canal 6, 6. E também aos domingos, na reprise, um programa mais compacto, a meia-noite e meia, canal 6 da NET. E também no YouTube. Qualquer horário, qualquer dia, qualquer programa que nós já fizemos durante esses dez anos de sucesso. Grande sucesso das Noites Carioca. Lembrando-se, nosso diretor Daniel Schiritz e a minha companheira Cida Moraes. Até semana que vem. Tenha uma boa semana. E, gente carioca, é do coração. Esse é meu bem. Esse é meu bem. Esse é meu bem.